Quem nunca foi influenciado na vida, que atire a primeira pedra. E se você acha que não influencia ninguém, você está mais do que enganada. Bom dia, povo! Não é assim que eu introduzo meus vídeos? E aí, povo lindo deste YouTube! Como vocês estão? Hoje eu vou fazer com vocês uma maquiagem usando produtos que eu fui influenciada. Na verdade, fazer maquiagem e testar. É um testando fazendo. Com produtos que eu fui influenciada por outras influenciadoras aqui do YouTube. E eu estava vendo os produtos e, cara, vocês vão entender. No decorrer do vídeo, vocês vão entender. Primeiro, vamos falar de pele, né? Isso aqui eu não fui influenciada, não. Eu acabei de receber... Gente, eu estou chique. Shiseido me notou. Essa linha aqui da Shiseido, que é uma linha japonesa, né? De tecnologia japonesa pra pele. Olha só que chique a pessoa. Recebi um hidratante que ele fala que ele é ultra hidratante. Olha que chique isso aqui, gente. Um cleanser pro rosto e também uma máscara noturna. Olha que legal. Quis mostrar, entendeu? Esse é o meu momento de vitória. Ó, tem umas bolinhas aqui. Eu quero usar hoje à noite pra ver. E eu vou hidratar o rosto já com esse produto aqui. Que ele fala que é o ultra hidratante. Eu vou pegar da tampa. Ele tem uma textura tão deliciosa. Aveludada. Me lembrou, sabe o quê? Creme facial da Lufer Reis. Isso aqui é uma delícia. Eu já testei, né? Chegou. Eu já fui metendo na cara. E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer uma pele aqui com vocês. E não vou pular, porque eu sei que vocês gostam de ver a preparação, né? Vou hoje misturar duas bases que eu nunca mais usei, que são essas daqui, ó. E na Secrets com Maria Maria. Então eu vou deixar mais rapidinho. A Bruna vai dar uma acelerada aí na edição. Ai, eu sou burra ou o quê? Eu sou burra, gente. Por que eu fiz a pele? Se o primeiro produto era um corretivo. Assim, acontece, gente. Acontece, entendeu? A gente vai tirar o corretivo daqui. Acabei de passar corretivo. Ai, ai. Mas tudo bem, ó. Dá pra ver a diferença de com e sem, né? Ai, que ódio. Quando eu faço isso, eu separo os negócios e esqueço de usar. Começo empolgada. É isso, gente. A mente de uma pessoa com um pouco de déficit de atenção. Temos. Temos uma mente com déficit de atenção. Deixa eu explicar pra vocês a história desse corretivo. Foi uma influência em cadeia, que é o corretivo da Nars. Esse de pote. Eu vi ele pela primeira vez com a Júlia Tedesco há muito tempo. Tipo, sei lá, uns quatro anos atrás, três anos atrás, fácil. Ela usou esse corretivo e falou, nossa, ele é maravilhoso. Só que acontece. Não é um corretivo tão barato pra gente simplesmente comprar, pra arriscar, assim. É mais pra você ter uma certeza antes de você gastar 200 reais no corretivo, né? Fique com aquilo na cabeça. Aí foi a Bianca Camargo e comprou e falou a mesma coisa. Maravilhoso, tarará. Só que eu falei, gente. Provavelmente elas não têm tantas olheiras abaixo dos olhos quanto eu. Porque todo corretivo em pasta, assim, em pomada que eu testo, não dá certo pra mim. Fiquei com aquilo na cabeça de que esse corretivo era maravilhoso, mas nunca me arrisquei a comprar. Aí vi Adam Mitch. Assisti um tutorial dele. Usando esse corretivo aqui. Falei, cara, esse é o momento. Vou comprar, vou me arriscar, vou ser influenciada. Que que é esse corretivo? Posso dizer pra vocês que dos corretivos em pomada é o melhor do mercado até então. Gente, ele tem uma securinha perfeita. Eu tô securinha, eu tô louca. Ele tem uma consistência perfeita, ele tem uma cobertura maravilhosa. Eu peguei na cor Canelli, tá? Eu recomendo que caso você queira comprar esse corretivo, você vá numa se forrar testar. Porque é melhor. Entende o que eu tô falando? Ó, eu vou pegar com o dedo aqui. Vou trazer vocês pra perto. Dá pra ver que eu tô com bastante olheira, né? Vou passar ele aqui. Gente, eu amo ele porque eu consigo usar sozinha. A proposta desse vídeo era testar. Só que eu falei, gente, não vou aguentar. Preciso usar antes do vídeo que eu tô muito ansiosa. E aí eu consigo dar até um aval melhor pra vocês. Sobre duração, como ele se comporta no longo do dia. E, gente, é perfeito. Já tá no meu top 3 melhores corretivos. Eu acho que agora temos um substituto pro corretivo Born This Way. Depois de muitos anos, eu vou botar o Born This Way em segundo lugar. Até porque eu já usei muito ele. Já sei muito sobre ele. Esse aqui me surpreendeu demais, demais, demais. Ó, ele tem uma textura, gente, ideal. Ele não é nem muito molengo e nem muito duro. Eu gosto de usar muito ele sozinho. Assim, eu só dou alguns retoques na make. Excel com pó. E, gente, esse bicho duro o dia inteiro. Dia inteiro. Não acumula nas linhas. Não fica pegajoso. Não fica aquela coisa gosmenta de corretivo em pasta. Porque ele tem a textura perfeita. Pra mim, é melhor que o corretivo da Nars, aquele líquido, tá? Melhor que aquele que eu já testei aquele. E eu falava, caraca, todo mundo fala tão bem desse corretivo. Eu não achei aquele corretivo Radiance lá maravilhoso, como todo mundo falou. Mas esse aqui, putz, que corretivo bom. Você consegue ver minha olheira aqui ainda, mas você pode ter mais cobertura com ele. Vou pegar aqui com a esponja. Queremos mais cobertura? Temos mais cobertura. Gente, ele é maravilhoso, maravilhoso. Textura perfeita. É um corretivo que vai bem em todos os tipos de pele. Seja ela oleosa, seca, mista. Seja uma pele mais madura, com mais linhas. Ele não vai marcar, ele não vai evidenciar. Olha a perfeição desse corretivo. Ou seja, influenciada e valenciada. Valenciaga. Mentira. Eu fui influenciada e satisfeita. Não sei que frase a gente pode usar. Com esse produto aqui. Aprovado? Mais que aprovado. Se você tá querendo muito um corretivo e quer investir um pouco mais num corretivo mais caro, pode investir nesse aqui que você vai amar. Mas, por favor, testem a cor na Sephora, se vocês puderem. Porque, né, não dá pra errar cores. Porque ele tem muitas cores. Tipo, tem tons rosados, tons quentes, tons mais neutros. Então é bem legal você testar na sua olheira antes, gente. Eu amo o acabamento que ele deixa. Olha o que eu achei. Sério. Era essa paleta que eu tava falando pra vocês. Eu achei que eu tinha dado ela, gente. Olha, achei agora. Vou só fazer um olho bem rápido aqui. Vamos usar um tom de... Nem sei, tô emocionada. Essa paleta que eu falei que me lembrou a paleta da Nina Secrets, por conta da qualidade das sombras. Qualidades e texturas. É o Eudora Glam. Olha só. As sombras têm uma qualidade surreal. Eu nem sei se essa paleta ainda vende. Vou só passar um brilho aqui. Tô usando a cor ametista. Eu tava vendo os comentários, gente. No último vídeo que eu soltei de makes da Shein, que foi na semana passada. Ou retrasada. E assim, eu fiquei tão, tão feliz com os comentários de vocês. Que a gente bateu um papo. Eu me abri. E depois daquele vídeo eu me senti muito mais solta. É como se eu realmente precisasse conversar com vocês sobre o que tava acontecendo comigo. Que delícia, sabe? Saber que eu posso contar com o apoio de vocês. É louco que a gente tá na internet há seis anos. Tem gente que acompanha a gente sempre. Tem carinhas que eu tô sempre vendo aqui nos comentários. Eu fico muito feliz. Caraca, você não perde nenhum vídeo meu. Eu fico pensando assim, caramba, você realmente gosta de mim, né? Você realmente tem porque gosta, porque você não perde nenhum vídeo. Tá sempre comentando. Eu quero agradecer vocês por todo o meu su... Por todo o meu suporte. Mas assim, eu quero agradecer vocês por todo o apoio que vocês me dão aqui. É muito importante poder contar com vocês. E é muito louco que a gente nunca se viu. E tipo, vocês estão aí. E parece que a gente se conhece, sabe? Então, pra agradecer, eu vou presentear uma seguidora que eu sempre vejo comentando em todos os vídeos. Eu fico pensando, minha filha, você tá em todas. Tanto aqui quanto no canal Gabob também. Mas ela não é a única. Existem várias outras seguidoras que estão aqui sempre. Mas eu vou presentear hoje a Dani. A Daniela Andrade. Eu vou dar um kit pra você. Esse kit aí que você tá vendo aí na tela. Que vocês estão vendo aí que eu fiz um insert de um kit. Tem base. Deixa eu ver o que mais tem. Ah, tem o BT Plush da Bruna Tavares. Tem uma paleta de desapego. A maioria das coisas são novas. Mas, por exemplo, essa paleta aqui é desapego. Lembra que eu estava fazendo? Da Culmarina. Quem não conseguiu comprar, caso você não tenha, Dani. Você tá levando essa paleta aí. E eu quero agradecer vocês. Assim, gente. Periodicamente, eu vou aparecer aqui e ir presentear alguém. Não vou avisar quando. Simplesmente assim. Vou avisar. Avisar no vídeo, no caso. Então, Dani, eu sei que você nunca perde nenhum vídeo meu. Você tá ganhando um presentinho. Eu vou te marcar. Me deixa seu e-mail aqui nos comentários. Não, não, não. Deixa seu e-mail aqui nos comentários. Porque eu vou te mandar um e-mail pedindo seus dados. Pra poder te mandar esse presente. Gente, é uma coisa que eu sempre faço lá no Instagram. Como que funciona? Todo mundo que tá sempre apoiando com comentários. Engajando no canal. Nas postagens lá do Insta. Eu faço semanalmente. Mas eu acabo que não faço aqui no YouTube, né? E eu sei que tem muita gente que me segue aqui. Então, eu vou fazer dessa forma também. Tá bom? Vou presentear vocês. Pra agradecer mesmo. Uma forma de agradecer. De retribuir todo esse carinho que vocês me dão. Então, é isso. Próximo produto é esse blush líquido da Marissade. Que eu fui influenciada por Adam. Dá pra ver que eu assisto muito o Adam, né? Gente, tá sendo minha blogueira favorita do momento. Eu tô muito feliz que tá crescendo muito no YouTube. No YouTube, não. No TikTok. Merece muito. Muito mais reconhecimento. Porque é maravilhosa. Inclusive, miga. A gente tem que gravar juntas, né? Esse aqui é o blush líquido. Óleo de semente de jojoba. E óleo de argã. Eu vi ele usando em um vídeo. E sim. Eu não lembro se ele falou alguma coisa demais. Só lembro que eu gostei do produto. Fiquei curiosa pra testar. Ele tem esse aplicador aqui de esponja. Com um furinho aqui, ó. É aqui que o delineador sai. Delineador. Isso aqui é resultado, gente. De uma pessoa que não dorme direito. Alguns bons dias. Tipo, uns 3, 4 dias. Eu, de TPM, fico com insônia. O que que acontece? Eu não consigo dormir direito. Então é isso. Aí não recupera o cérebro. Fica assim, gaga, né? Vou passar aqui, ó. Ai, que cor linda. Passei demais. Vou passar aqui desse lado. Vamos ver se é fácil de espalhar. Eu lembro que tinha falado que era fácil de espalhar, né? Passar mais um pouco. Gostei da cor. Ó, espalha muito bem. Bom, que de cada lado eu passei de um jeito, né? Aqui eu passei assim pra cima. E aqui, a tristeza. Passar mais um pouco aqui, ó. Eu gosto porque dá esse up, tá vendo? Gostei muito, gente. Os produtos da Marissage tem uma qualidade incrível, né? Mas assim, é um blush que se eu tivesse ali sozinha, não compraria por vontade própria. Comprei só pra testar. Ele é bom e tal. Ó, é uma cor pêssego que eu amo. Minha pele tá com bastante vício. Acredito que seja por conta do hidratante que eu passei. Eu não selei, tá vendo? O que que vocês acharam? Eu achei lindo. Eu achei ele bem pigmentado, porque você viu que ele é clarinho, né? Ó, deixa eu passar, mostrar aqui pra vocês. Ele é bem clarinho. Aí parece que ele vai ficar um tom branquinho. Clarinho demais. Mas não, o negócio esfuma muito bem. Me conta aí, você gosta mais de blush mais pigmentado? Tipo, chinelada? Tô meio uma chinelada na cara mesmo. Ou você gosta de um negócio mais natural? Eu sou dessa vibe aqui, sabe? Soft, suavidades. Não gosto muito de chinelada. Então, pra eu que não gosto muito de chinelada, ó, esse jeitinho aqui tá ótimo. Vou até dar uma esfumada aqui com a esponja nas bordinhas. Nossa, esse vício dessa pele tá muito bom, hein? Agora, um momento que eu tava esperando, e acredito que vocês também, esse iluminador aqui. Cara, sério. É o iluminador da MAC com a Lisa do Blackpink. Espero que eu não esteja falando cagadas. E assim, não tinha motivos pra comprá-lo também, mas... Por quê? Porque eu tenho muito iluminador, né, gente? Ah, vou gastar 300 reais o iluminador assim de graça? Não, preciso de um motivo. E aí, eu vi Adam fazendo o TikTok dele, falando que é muito bom e amou. E, gente, fala sério. Olha essa embalagem aqui, ó. Combina com cenário. Todo rostinho. Olha que lindo. Atrás, ele é tipo espelhardinho. Ai, isso daqui, eu preciso de uma penteadeira pra deixar essas maquiagens mais caras e mais bonitas. Ó, é tipo um glitter aqui. Olha só. Você é louco, bicho. Você é louco. Olha uma flor. Essa flor aqui tem a ver com a Lisa, gente? Desculpa o fato de entendimento em K-pop. Não é a minha praia. Mas essa flor tem alguma coisa a ver com a Lisa ou eles fizeram porque acharam bonito? E ele é um iluminador que, pela câmera, talvez vocês não vão conseguir ver por conta do excesso de luz. Mas eu vou fazer um vídeo aqui com o celular. Pra vocês conseguirem ver que ele é furta cor. Ó, tá vendo um brilho levemente roxo, rosa? Ai, muito chique, né? Achei lindo. É aquele iluminador pra você deixar aberto na penteadeira. Agora vamos usar, né? Tô falando demais. Vamos lá. Ai, ele tem essa furta cor. Oh my god. I just can't. Nossa. Não. Lindo. Ele brilha dourado e rosa. Deus, eu preciso que vocês vejam isso. Não, eu vou ter que botar aqui. Deixa eu botar em 4K, ó. 4K no celular, tá? 4K. Olha o brilho. Olha o brilho. Olha o brilho disso aqui. Tá vendo? Tá vendo? Perfeito. Perfeito. Obra-prima. E eu gostei porque ele só vai te dar esse glow, esse iluminado. Nem parece que sai pó aqui. É tão fino que nem sai aquele pó. Sabe? Quando você passa o iluminador, ele esfarela. Não faz isso. Valeu a pena. Oh my god. I'm so happy, you know. Muito feliz. Vou passar aqui assim. Aqui também. Nossa. Nota 10. Lindo. Valeu. Cada centavo. Pena que eu não tenho uma penteadeira, né? A gente tem que mandar fazer um projeto de penteadeira pra botar aqui, ó. Deixar de enfeite. Outro produto que eu fui influenciada pelo Adam. Batons da Keverine. Gente, eu tenho esses batons há muito tempo. Só que eu não tava dando o devido valor pra eles. Ele falou super bem. Ele falou, gente, corram pra se forrar porque vai acabar e tudo mais. Falei, ai, preciso reviver esses batons na minha vida. Hum. 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 Não sei. Tô vendo aqui em cima? Eu acho que hoje eu quero uma coisa mais apagada. Ou não? Não. Não preciso desse ser apagada. Vou passar esse aqui, ó. Eu gosto dessas embalagens que elas são bem fininhas. E pelo que eu entendi, esses batons vão sair de linha. Então, se tiver na se forrar, a cor que você gosta, comprem. Quer dizer, deixa eu lembrar se realmente é tudo isso, né? Muito pigmentado. Oh, my God. Look at this. Esse batom realmente... Gente, por que eu parei de usar isso aqui? Porque a gente entrou lá no coronavirus, todo mundo de máscara. Perfeito, perfeito. Realmente, corram pra se forrar, corram pras colinas pra comprar isso aqui. Ele é muito pigmentado. Ele é um mate muito confortável. Ele é perfeito, perfeito. Me conta o que vocês acharam dessa maquiagem, desse iluminado. Quão bonita eu estou. Conta pra mim o que vocês acharam. Eu tô felizíssima. Felicíssima com o resultado dessa maquiagem. Eu espero que vocês estejam tão felizes quanto eu. Um beijo. E clica aqui pra assistir esse vídeo. E clica aqui pra sentir. E clica aqui.